Boa tarde, gente! Mais uma aula maravilhosa aqui com vocês. Eu, Esmeralda Moraes, professora da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, convidando aqui você para assistir mais uma aula, dançar, sair desse sofá, deixar a tristeza para lá. Você da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, vem com a gente aqui para a fábrica. Vamos dançar, dança cigana, venha conhecer os mistérios dessa dança tão maravilhosa. A gente esse mês está trabalhando ainda os movimentos iniciais, dá tempo, assiste as aulas passadas, dá tempo de você pegar, vem assistir, fazer os exercícios com a gente. Vamos desenferrujar, vamos lá levantar, suar. Espero vocês para mais uma aula comigo, é o Esmeralda Moraes. Vamos embora? Vamos lá, meninas! A gente vai trabalhar com repetição de movimento, até vocês entenderem como é que funciona essa coisa desse movimento mais complicado, que a gente usa mãos, pés. Então, vamos repetir essa movimentação, para depois a gente entrar nos movimentos de saia com vocês. Certo? Vamos lá? Então, vamos começar. Eu vou colocar a música aqui, a gente já vai fazer. Lembra da aula passada? Quem não lembra da aula passada, assiste a aula passada para a gente entender os movimentos que nós vamos fazer hoje. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos! Repetição de movimentos, tá bom? Então, vamos lá. A aula passada, ó. Começou a música? Subiu. Abriu. Um, dois, três, quatro. Olha o giro. Lembram do giro? Ó. Mais um. Voltei. Repetição. Voltei. Voltei. Repetiu. Quatro vezes. Olha a perninha. Olha a saia. E voltou. Vamos usar a saia agora. Então, vamos entrar agora, ó. Voltei. Subi a minha saia. E vou fazer esse movimento, ó. Girei. 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 Três. Quatro. Fechou na frente. Subiu. Girei outra vez. Vamos fazer esses dois movimentos de giro aí com a saia mais devagar para vocês poderem entender, tá bom? Vamos lá? Vamos dar algumas dicas também de saias para vocês. Sempre que usarem a saia, quando vocês pegam a saia, vocês dão uma olhada no tamanho da saia, tá, gente? Isso é muito importante. Se a saia, se a saia não consegue chegar aqui atrás de vocês, ó, tá? Então, ela não vai ser uma saia legal para vocês poderem dançar. Então, aí vai ficar mais difícil, vai ficar muito curta. Cuidado com o comprimento aqui da mão, ó, de vocês, tá vendo? Isso aqui é importante para que vocês possam fazer o trabalho. Outra coisa, outra dica é o seguinte. Se eu pego pouca saia, pequena saia, então eu vou conseguir, ó, os movimentos maiores, tá? Pouca saia, movimento grande. Muita saia, movimentos pequenos. Então, a gente tem que ter esse cuidado e sempre lembrando dos cotovelos. Então, hoje eu dei esse movimento para vocês, que é o giro. Então, o que é que eu tenho que ficar bem atenta, né? Atenta ao meu cotovelo. Olha o meu pezinho aqui, ó, já fazendo, ó, já puxando junto com o cotovelo, que eu tô fazendo um giro. Geralmente, esses giros, pessoal, que eu dou em volta de mim mesmo, são giros mais para as músicas mais lentas, tá? Porque aí eu, quando a música aumenta, o ritmo, quando a música sobe, aí eu consigo dar os giros mais de deslocamento, ó. Mas quando a música tá muito lenta, então fica mais difícil para fazer esse deslocamento. Então, eu posso fazer esse giro mais trabalhado aqui em volta de mim mesma, tá? Lembrando sempre, mesmo que a dança cigana artística brasileira, a gente tende para o espanhol. Então, a gente precisa trabalhar bastante essa coisa da postura, essa coisa dos ombros, tá? Então, ombros e cotovelos. Então, ó, giro música devagar, ó. Aumentou. Desloquei. 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 Tá aí um bônus para vocês, umas dicas que fica para vocês mexerem na saia, tá? E relembrando sempre o que eu falei para vocês. Cuidado quando for pegar a saia, tá? Para não precisar baixar, pega a saia. Vocês vão pegar a saia com mais postura, certo? Deslocou. Música grande. No meu eixo, música pequena. Cotovelos. Em cima. Cuidado com o pescoço, tá? Quando eu giro, lembra que o pescoço, ó, é o último. É o último que sai e o primeiro que chega. Certo? Eu acho que com isso, essas dicasinhas, a gente vai chegar já no próximo mês. Maravilhosa. Cuidado quando vocês forem trabalhar a saia, para vocês não abaixarem pegar a saia, tá? Vocês têm algumas formas de pegar a saia, que é deslizando a sua mão e você vem, ó, e consegue pegar, ou com o pezinho mesmo, trabalhando aqui e aqui, você consegue pegar a saia. Mas não abaixa para pegar a saia, que fica um pouquinho estranho na dança, tá? Então, o que a gente fez foi trabalhar aqui, aqui, quatro vezes, certo? E a gente fez o quê, ó? Deslizou a mão e subiu a saia. Então, eu não vou dar um giro de deslocamento, eu não vou me deslocar. Eu vou dar um giro aqui em torno de mim mesma, ó. Lembrando o quê? Que o meu cotovelo, ele vai fazer o guia para eu poder girar, tá? Cuidado para a mão girar dessa forma, ó, sem postura e sem cotovelo. Então, o cotovelo, ó, ele sempre vai primeiro e eu estou nessa postura aqui, ó, ó, tá? Sempre dando uma inclinação nas minhas laterais, aqui na minha costela e fazendo o movimento, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu girei, um, dois, três, quatro. Quando eu cheguei, fechei a frente e, ó, quando eu fecho na frente, o meu dedo corre um pouquinho para eu poder abrir lá atrás e fazer o mesmo giro, ó, aqui, certo? Então, foi isso que eu consegui fazer. Quando eu quero trabalhar a saia lá atrás, pessoal, eu tenho que pegar ela aqui, mas na ponta, tá? Para ela ficar, ó, aqui. Lembrando que todos os giros que eu estou dando não é de deslocamento. O que é deslocamento? É quando eu saio de um lugar para outro. Então, eu não estou saindo de um lugar para outro. Eu estou simplesmente girando no meu eixo, tá, ó? Então, eu não saio, certo? Então, o giro seria, ó, no meu eixo, no meu eixo e em cima, ó, em cima, em cima, tá? Então, esses são os dois giros que a gente vai trabalhar por enquanto na nossa aula, tá bom? É isso aí, então, vamos lá. Quero ver os vídeos de vocês. Vamos lá para mais a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Eu, Esmeralda Moraes, professora de dança, Fábrica de Cultura.